A paz do Senhor queridos, amém, louvado seja Deus para a vida de vocês, eu estou de veras muito contente nesta feita, pela oportunidade que o Senhor me deu, já vocês vão entender o porquê, mas antes, Espírito Santo de Deus, nós estamos reunidos mais que um, a tua palavra diz que onde estiverem reunidos dois ou três em teu nome, aí tu estarias no meio deles, e nós estamos aqui no bom número, pai, muito obrigado, Espírito Santo, toma este lugar, toma cada coração, cada vida, Senhor, tu conheces os sonhos, tu conheces o desejo de cada alma, tu conheces a ansiedade que domina os corações, tu sabes, ó pai, a nossa dificuldade ao acordar, a nossa dificuldade ao deitar, tu sabes que muitas das vezes desejamos apagar para não ver mais o mundo e não sentir isso, tu sabes que essa é uma verdade que acontece nas nossas vidas, então Espírito Santo, amigo, quando Jesus subiu aos céus, tu disseste, eis que enviarei o Consolador, e tu estás no nosso meio, Senhor, consola o nosso coração com a tua presença esta tarde, e eu te adoro. Amém. Amém. Irmão Gênesis, sua esposa também, um abraço, minha irmã, eles já nos conhecem há um bom tempo, eles nos conhecem de internet, das famílias, não é mesmo? Das famílias, essas coisas, mas o tempo todo, desde 2011 que eu estou parado, sentado no meu banco, produzindo vídeos na internet, cantando, louvando a Deus, mas sair ao campo missionário hoje exigiu de mim uma coragem especial, uma coragem diferente, porque faz muito tempo que eu não faço isso, e eu falo, meu Deus, o que é que eu vou enfrentar? Meu Deus, eu não sou nada, não somos nada, não somos nada diante do mundo, quanto mais diante dele, mas eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês, e quando eu falo ser grato a Deus, eu estou falando assim, que eu observei do testemunho pessoal de cada um, que pode existir um monte de coisas, mas não vi timidez, cada um que se levantou apresentou o seu nome de uma forma assim, olha, estou esperançoso, eu tenho alegria hoje, eu saí de um lugar que eu não tinha essa esperança, e aqui eu encontrei Jesus, encontrei o pastor, uma pastora, eu encontrei amigos, eu estou em processo de redenção, aleluia, a Bíblia diz no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 16, eu acredito que todos vocês já conhecem, alguém sabe a Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira? Alguém de vocês tem dúvida de que não pertence a esse mundo? esse mundo que Deus amou? Alguém de vocês, alguém tem dúvida? Muitas das vezes a gente tem, não é mesmo? A gente tem dúvida de que, será que Deus, Deus amou ele, salvou a ele, Deus amou a ele, salvou a ele, Deus amou a ele, salvou a ele, mas a mim não, eu não faço parte desse mundo, mas a Bíblia está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, ele amou a ti, ele amou a ti, ele amou a mim, é por isso que eu gosto dessa canção, infelizmente não estamos conseguindo aqui, mas eu vou cantar ela no arcapelo, e vocês vão entender a letra, ok? Sei que não sou nada, pois do nada Deus me fez, sou pó e cinza, sou um servo que talvez, por muito amor eu seja usado em tuas mãos, Senhor, sou a própria imagem de quem nada tem a dar, sou tão carente do afeto que tu tens, pois como tu, ó Deus, não há ninguém, sou eu, quem necessita tanto, tanto de ti, sou eu, quem nas caladas do silêncio, te diz, meu Deus, vem me socorrer, estou sofrendo, estou chorando, e és tu, e és tu, quem de mansinho, como uma brisa me acolhes, na dimensão da minha fé, tu me socorres, com tanto amor e assim, posso em paz seguir, aleluia, 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 que Deus seja louvado na vida de vocês, meus amados, quando o nosso irmão Gênesis nos apresentou os projetos, o projeto, e eu falei, para os meus, falei, gente, esse tipo de trabalho nós temos que abençoar, vou falar do que eu imagino que seja a vida de um líder estando à frente de um trabalho como esse porque a Bíblia diz que não é contra a carne não é contra o sangue mas é contra as potestades do ar que imperam para nos destruir eu li que Deus nos amou eu li que Deus nos amou e Deus nos amou e Ele não nos rejeitou quando nós o abandonamos e hoje vocês estão aqui estão buscando essa volta esse retorno a Bíblia diz que nós aguardamos e a natureza aguarda também juntos a redenção daqueles dias porque a morte entrou na terra por conta do pecado do homem inclusive a natureza aguarda ansiosamente o dia da redenção em que tudo será novamente restaurado e nós somos assim e eu disse para os meus eu disse irmãos meus minha esposa meus irmãos nós precisamos apoiar porque é grande o fardo é o grande o fardo eu me lembro das primeiras fotos as primeiras imagens que recebi e eu pensei comigo meu Deus o irmão tem um grande trabalho tem muita coisa para fazer tem muita coisa para fazer e não é fácil não é fácil eu tenho um problema que eu não consigo às vezes me contam um projeto e eu fico pensando assim mas como é que vai ficar porque eu não tenho uma memória que a hora que conta eu imagino que vai ficar assim uma sala bonita bem pintadinha bem ajeitada o irmão falou para mim eu quero fazer uma sala eu quero trazer o povo para cultuar louvar a Deus naquela sala eu não imaginei que fosse ficar assim mas Deus sabe e Deus dá visão para o seu servo Deus dá visão para o seu servo e para os companheiros que estão aqui com ele a glória a Deus e vocês estão muito bem meus irmãos eu não vi timidez em vocês porque geralmente a gente vê nas pessoas que às vezes estão lutando para sair de uma dificuldade a gente vê a primeira coisa que a gente vê neles é timidez com vergonha com vergonha da sociedade dizendo eu não mereço eu não sou ninguém eu fui excluído até meu irmão não quer você falou qual é seu nome nome de confeta aleluia irmão Miquel falou a gente não é ninguém a gente foi excluído da sociedade a sociedade nos excluiu e vem até uns letrados uns profissionais da área para dizer e dizem olha esse pessoal são excluídos da sociedade e o que acontece na mente de quem realmente está sofrendo entendeu realmente realmente são excluídos da sociedade mas jamais amados amados jamais vocês foram assim como eu assim como eu por isso que eu canto essa canção e eis tu quem de mansinho com uma brisa me acolhes na dimensão da minha fé tu me socorres com tanto amor e assim posso em paz seguir o senhor não me esconde não me deixou lá eu era para estar talvez do outro lado da vida estou falando do meu testemunho pessoal eu era para estar do outro lado Deus de mim teve misericórdia eu uma certa feita cheguei em casa com uma das pernas com o dobro de tamanho estava sendo atacado por uma crise de trombose e de repente fui parar no hospital tive a primeira crise na segunda crise que eu tive um mês depois o médico chamou assim abriu os dois braços e disse eu não tenho o que fazer com você porque você não tem o teu sangue não anda o trombose tomou conta do teu corpo eu do jeito que estava deitado deitado fiquei eu falei agora estou na mão do senhor a família chorava do lado mas o senhor disse não aleluia ele disse em alto e bom som eu lembro que eu fui retirado daquele quarto daquele momento para ele fazer uma ressonância uma segunda ressonância de cima a baixo e eu não sabia nem o que pensar estava tremendo aí o o senhor disse está vendo aqueles dois senhores abrindo a obra de seu elevador ele disse peça para eles ir a orar porque eu tenho colocado neles a noção para eles aleluia aleluia e eu pedi vocês não poderiam ir no meu quarto fazer uma oração eu estou indo ali só fazer uma bateria de exames mas já estou voltando para o quarto vocês não podem orar para mim eles foram e grandes palavras o senhor deu para eles na minha vida e é por isso eu estou vivo como eu digo ou eu mesmo digo na canção eu não sou nada sou um simples servo que pelo senhor posso ser usado em suas mãos aleluia assim como cada um de vocês eu quero trazer esta palavra meus amados para vocês cada um de vocês individualmente não escutem aquela voz que diz que você não é nada aleluia escute a voz do Espírito Santo que diz que eu sou tudo em você se você se entregar a mim aleluia de coração porque eu sei é tão bom né é tão bom esse ambiente aqui nós somos fortes não é mesmo quando a gente está todo mundo junto reunido a gente é forte né a gente enfrenta o leão enfrenta a gente enfrenta o leão estando junto mas sozinho não é verdade eu estou falando isso como um sentimento de causa quando você está você está sozinho você você quer morrer você quer fugir você quer jogar tu fora eu não sou nada é verdade é bem esse que acontece mas quando a gente está junto aqui nós somos guerreiros a gente luta a gente vai em frente e é isso que eu quero dizer para cada um de vocês individualmente Deus conhece o Odair Deus conhece o Jefferson tem um companheiro ali que é da mesma um mês que eu né e assim por diante eu fiquei guardando aqui um detalhe de cada um e para a glória de Deus vamos estar orando para vocês abençoando as vidas de nós teríamos mais alguns para cantar aqui mas irmão vamos tentar usar o nosso irmão do meu lado aqui amém aleluia terminando aqui minha palavra Deus os abençoe muito vamos continuar com vocês eu sei que mais daqui uns dias vocês poderão já estar com suas vidas lá fora e sendo abençoados e abençoando porque Jesus disse eu vos escolhi não fosse vós quem me escolheste mas eu vos escolhi é verdade né eu vos escolhi e vocês hoje serão minhas testemunhas Jesus disse ao subir para o céu e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura enquanto vocês hoje foram amparados vocês vão amparar vidas amém só que para isso vocês precisam crer aleluia precisam crer crer que o que vocês receberam não foi nada de Gênesis como ele diz né corvinha no cano uma coisa assim entendeu e nós somos isso é isso que nós somos somos simplesmente simplesmente somos um servo que pela misericórdia de Deus foi colocado para a bênção amém então vocês vão vocês vão amém só amém eu creio creio receba aleluia 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 a minha a minha não mais estava longe o caminho me ocorra eu é pobre que ele é que ele é pecador A Jesus é transformou E nas velhas luz Quando estendeu a sua mão Para mim Jesus Estendeu a sua mão Quando estendeu a sua mão Para mim Eu era bom e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando estendeu a sua mão Para mim Agora eu reconcilho Desde que eu aceito Aleluia Tempestade eu posso Sossegar Pois com Ele Estou liberto Do perigo E do mar Quando estendeu a sua mão Aleluia 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 Jesus Estendeu a sua mão Quando estendeu a sua mão Para mim Eu era bom e perdido Sem Deus Sem Deus Sem Jesus Quando estendeu a sua mão Para mim Para mim Quando estendeu a sua mão Quando estendeu a sua mão Aleluia Quando estendeu a sua mão Para mim Eu era bom e perdido Eu era pobre e perdido Sem Deus Sem Jesus Quando estendeu a sua mão Para mim Aleluia Aleluia Alguém disse Eu não estaria aqui Se não fosse esse trabalho Eu não estaria aqui Eu também não estaria aqui Meus amados Se não fosse o Senhor Ter me esgatado Naquele dia Naquele dia O Senhor me trouxe de volta Eu quero que vocês pensem No quão lindo foi Aquele dia Que o Senhor Jesus Abriu os braços Naquela cruz Aleluia Ele abriu os braços Naquela cruz Alguém já disse Que quando Jesus Estava lá Mãos e pés furados Todo marcado De lacera Mas alguém disse Quando Ele estava Lá naquela cruz Eu estava Nos seus pensamentos Eu estava lá Nos seus pensamentos Ele via Que no ano de 2020 Estaria aqui Um redimido Aleluia Olha a Deus Eu creio Pelo sangue dele Não diferente disso Pelo sangue dele Teria alguém Então eu gostaria Que vocês pensassem nisso Se a cruz Se a cruz falasse Ou ela expressasse Quanta cruz já passou O meu sofrimento Sem sequer um lamento De quem tanto te amou De quem tanto te amou Se a cruz falasse Ou ela expressasse Quanta angústia passou Deus Aleluia Por vencer o sofrimento Sem sequer um lamento De quem tanto te amou Amém Obrigado Obrigado Contem comigo Aleluia Deus abençoe Estamos com vocês E que o Senhor esteja A cada dia Mostrando a sua grande força Seu grande espírito Dentro de vocês Para que possamos Estar todos juntos Naquele dia O arrebatamento Da igreja Quando de um favor Para a outra A Bíblia diz Que será Não abrir e fechar De olhos Estaremos para sempre Com o Senhor Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Que será Talvez tribes Alg噁 Talvez